Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecados A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos, não há indignos Não há perdidos em Deus Muitos caíram, mas aleluia Pois não, ó fãs de Deus Vem, ó aflito Encontre alívio Vem, ó cansado Para os braços do Pai Vem, ó premido Você é meu irmão A graça desse Pai de amor Foi feito em nosso favor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não, ó fãs de Deus Ó Pai querido Ó Pai querido Aqui são Teus filhos Agradecidos Por Teu amor Por Teu amor Nos entregamos A Tua vontade Enche-nos hoje Enche-nos hoje Com Teu poder Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não, ó fãs Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não, ó fãs De Deus Pois não, ó fãs de Deus Terra Mãe 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 Nunca